Estão prontos? Mais do que prontos. Pro plano funcionar, todo mundo tem que fazer do jeito que o Galimed decidiu. E eu queria falar. Lagartos, nosso chefe morreu, mas sua morte não vai ser em vão. A morte de Galimed vai devolver a vida por uma pá. Estica a mão todo mundo. Respirem fundo, Lagartos. Porque nosso plano vai começar. Agora. O que é ela? Fecham. Fecham todos. É a irmã da Ofiel. Ela mesma, prostituta. Me deixa em paz. Suta. Como você atreve a vir aqui uma outra vez? Entrega a oferenda. Entrega o meu irmão. Me deixa em paz. Eu quero... Você não escapa, Meretriz. Ou entrega a oferenda ou morre. Entrega a oferenda. Entrega o meu irmão. Entrega o meu irmão. Entrega o meu irmão. Entrega o meu irmão. O que está acontecendo aqui? Essa Meretriz não quer entregar a oferenda. Vamos matá-la. Vamos. Ninguém vai matar ninguém. Afostem-se nela. Afostem-se. Pegue a oferenda. Ninguém encosta nela. Ei! Vocês! Ei! Querem a oferenda? Aqui estou. Vocês não queriam me pegar? Venham me pegar. Mas deixem a minha irmã em paz. Se machucarem ela, eu sumo de novo. Então, o que vai ser? Vou me pegar ou vou ficar só olhando? É o menino no bar. É ele, velho. Alferenda! Peguem ele! Vamos! Peguem essa criança agora por todos os deuses! Vamos! Vamos! A oferenda! A oferenda está na carroça! Soltados! Está tudo bem, no bar? Até agora tudo certo. Missão cumprida. Vamos embora. A oferenda está na carroça! O menino vai morrer! Pelos setenta filhos de Baal! Alguém retiou fogo na carroça. A oferenda vai morrer queimada. Não! O meu irmão está na carroça! Eu tenho que ajudar! Não! Eu tenho que salvar o bicho! Meu irmão morrer! Não! Ah! 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 Meu filho! Ah! Meu filho! Por que, Baal? Por que o meu filho? Escutem, pai e mãe, escutem! Por quê? Prestem atenção! Eu morei tanto, Baal! Parem de chorar, minha mãe! Parem! Parem de chorar, minha mãe! Parem! Parem! Tá vendo? Que nós estamos sofrendo a dor mais terrível que alguém pode viver! Parem de chorar! O Noval está vivo! Vivo! O quê? Foi tudo um plano, minha mãe! Foi tudo um plano! Agora todos pensam que o Noval morreu e ele pode viver em paz! Mas todos viram! Viram o meu menino naquela carroça! Minha mãe! Todos viram! Todos viram! Mas eles tinham o que ver! Sozinho, o Rei Mareque ia parar de procurar o meu irmão! Entende? Também era uma chance de... De eles soltarem as outras crianças, minha mãe! Mas me disseram que tinha um corpo na carroça! Alguém morreu! Foi queimado! Justamente quem morreu! Foi quem planejou tudo isso, meu pai! Um bom rapaz! Morreu como um herói! O nome dele era Galimedes! Ele estava no Magmo! Você tem certeza! Certeza absoluta! Todos que estavam na praça viram, meu soberano! A oferenda se escondeu dentro da carroça que pegou fogo! O que é dos deuses o homem não esconde! Foi feita a vontade de Baal de um jeito ou de outro! Precisamos festejar! Agradecer a Será por ter aceitado a oferenda, mesmo que de maneira tão fora do colô! Com sua permissão, majestade, não acha que agora já podemos soltar os outros meninos? Isso, sem dúvida, agradaria muito a população! Faça isso! O mais rápido possível, não aguento mais ouvir a lamúria desses pais mal agradecidos! Eu aqui tentando salvar o reino, agradar os deuses e eles apegados aos seus pirralhos! Perfeitamente, meu rei! Vou providenciar que a sua ordem seja cumprida imediatamente! Essa notícia merece uma comemoração em alto estilo, senhor de todos os tronos! Pensaremos em algo! Se bem que eu preferia que essa oferenda tivesse morrido aqui em nossas mãos e não num real acidente! Os deuses sabem o que fazem, majestade! Que seja feita a vontade de acerar a Ibao! Vamos! Lá fora! Vocês estão livres! Podem ir pra casa, mas sem confusão! Vão saindo um a um! Direto pra rua! Aposto que você tem algo a ver com isso! Não me apareçam mais aqui! Lali Medes! Rei dos ladrões! Lali Medes! Lali Medes! Ai, filha, eu nem sei dizer o tamanho da minha felicidade nem acredito que o pesadelo acabou! Amor, seu irmão, ele está livre, livre dessa gente do mal. Oh, filha, obrigada. Obrigada por tudo que você fez pelo seu irmão. Agora ele, agora ele corre menos perigo. Eu estou tão feliz, minha mãe, estou muito feliz. Eu jamais me perdoaria se acontecesse alguma coisa com o aval. Tenho que reconhecer rápido que dessa vez você, você foi muito inteligente e muito corajosa. Ah, meu pai. Vamos continuar cautelosos. Temos que fingir. Fingir que estamos sentindo a morte de Nobar. Chorar em praça pública. Fingir que estamos muito abalados. A nossa tristeza é a garantia de vida do meu irmão. Eu vou sair agora mesmo e fazer uma oferenda aos deuses, agradecendo por esse desfecho. E por eles terem salvado a vida do meu filho. Eu vou junto. Vamos trocar de roupa, meu marido. Vamos colocar a nossa melhor vestimenta para honrar os deuses. Deus dos Hebreus, muito obrigada por salvar a vida do meu irmão. Eu tenho certeza que o senhor ouviu as minhas orações e criou essa oportunidade. Deu certo, Nobar. Nosso plano deu certo. Você está livre. E todos os meninos voltaram para as ruas. Foi arriscado, mas valeu a pena. Estamos todos livres. Eu queria dedicar o nosso plano à memória de Galimedes. O maior líder de Foras da Lê que Canaã já viu. Viva, Galimedes! Viva! E agora que tudo passou, vamos ter que decidir quem vai ser o novo líder dos lagartos e os mentos. Tem razão, Calof. E agora eu quero participar de tudo, porque eu não posso voltar para casa, para junto da minha família. E também eu não posso ficar andando livremente por Jericó. Todo mundo me conhece. Minha vida agora é com vocês, meus amigos fora da lei. E agora? Mais do que nunca? Nobar é um lagarto gosmento! É!